As cartas de amor são ridículas. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevia em meu tempo cartas de amor como as outras ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, são as criaturas que nunca escreveram cartas de amor e que são ridículas. Quem me deram no tempo em que escrevia sem dar por isso cartas de amor ridículas? A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas como sentimentos esdrúxulos são naturalmente ridículas. Álvaro de Campos, Fernando Pessoa. As cartas de amor são ridículas. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevia em meu tempo cartas de amor como as outras ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor são ridículas. Quem me deram no tempo em que escrevia sem dar por isso cartas de amor ridículas? A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas como sentimentos esdrúxulos são naturalmente ridículas. Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. Poema, as cartas de amor são ridículas. Em voz de Maria Milagro Sabeta Badra nos une a poesia. Gracias. Hasta pronto.